Análise de barba, é isso? É isso, análise de barba Com quem? José de Abril Análise de barba de José de Abril Que é um ator aí já muito famoso Já é bem velho já É um dinossauro aí da TV Então, a galera mais velha aí Vai estar ligada a quem que é E a molecada eu acho que não vai saber quem é, né? Mas a intenção é ver a barba do cara, né? Então se você conhece, dá um Google aí Que vai dar certo, você vai entender Mas acredito que muita gente Mesmo sem saber quem é Deve ter falado, eu já vi esse cara em algum lugar E aqui está o grande José de Abril Na sua fase da sua barba mais rústica Que ultimamente ele está nessa pegada aí Bem largada, bem à vontade Na dele E essa aqui é uma barba Completamente longa Até um pouco Crenhada É, não está Ele não tem nenhum desenho O mesmo tamanho que está no queixo Está na mandíbula Então Até daria para deixar Mas me parece que falta um Alguma coisa para dar uma segurada Nessa barba aí, né? Nem que seja Alguma coisinha para dar Até no barbeiro Se ele der só uma leve Triangulada na barba, sabe? Para ela ficar Só para ter desnível ali Para dar uma Parece que ela está muito arredondada Não, está arredondada Está estranho Mas assim Mas tem gente que gosta De usar ela maior Só que aí modela, né? Porque tem gente que não quer tirar Os caras que gostam de barba Deixar a barba com pele Eles não gostam de ficar tirando Do lado da lateral Eles gostam de deixar bem grande E modelar com produto, né? É Quer dizer É um estilo mais largado Porque tem um estilo de barba Que você não mexe muito Que você deixa ela bem mais natural Pega uma pegada mais natureza E tal Uma pegada mais roots Mas aqui ele largou bonito, né? Porque ele é adepto, não? A paradinha é mais solta, né? Mais solta, mais relaxada É, porque nesse caso Realmente Como me falou Mais do que o corte da barba Faltou dar uma cuidada nela, né? Ao que parece Porque Ele tem Parece que tem uma barba Legal em textura Porque ela não é tão crespa Quanto Muitas são Como, por exemplo, é a minha E tal Então ela já fica naturalmente Mais caída Mas ainda assim Mesmo ela ficando mais caída É Pode ver que ela está com muito frizz ainda Então Seria legal Eu não sei se ele faz Mas ao menos na foto Aparenta que ele não faz Tem que cuidar da limpeza Ali com o shampoo Principalmente na hidratação dela E aí seria com o balme Principalmente com o óleo Porque nesse caso aqui Com uma barba muito longa O óleo seria mais recomendado Porque realmente Tem um poder de hidratação Bem mais forte ali Porque Quanto mais longa A gente já falou aqui Mais longa a barba Mais difícil É de hidratar Porque mais secada Ela fica nas pontas Então realmente Se ele tivesse dado uma Hidrataçãozinha nela ali Dando uma modeladinha Com o balme Com o modelador Ou até com óleo Que dá uma maciadinha Dá uma penteada nela Para ela dar uma caidinha Mais correta Talvez mesmo sem ter um corte Mirabolante Sem nada Só com ela inteiríssa ali Já que ela já é mais caída Ficaria legal Claro que Nesse caso É uma barba bastante específica Porque Uma barba dessa Acaba Frente do rosto inteiro Da pessoa Ele está com um bigodão Está com um barbão Você quase nem vê a boca Você está com os passinhos da boca E ainda Para completar Ele está com um cabelinho Meio de Playmobil ali Que está escondendo ainda mais O rosto dele Então Meio que Ele está com uma barba Caidona Volumosa O cabelo um pouco mais cobrido Também mais caído Quase aqueles monge Acaba que realmente Falando de estilo De harmonização de rosto De não sei o que Então acho que esse caso Ficou bastante exagerado Então acho que esse caso Nem Acho que é bem estranho de falar Que sempre nesse quadro A gente tenta mostrar Como é que a barba O estilo de barba escolhido Muda ali o estilo Para a fim de melhorar O visual Melhorar ali Com certeza Não foi a intenção dele Melhorar o visual Exatamente Já vimos diversas Imagens aí De pessoas famosas E pessoas não famosas Que com a barba A diferença do antes Demois com barba É absurdo Então a barba Dá uma harmonizada no rosto Traz umas linhas legais Você sabendo escolher o estilo Ela pode potencializar muito E esconder os pontos fracos Do seu rosto Alguma coisa assim Nesse caso Não adianta falar muito Realmente é um estilo Um estilo legal Tem gente que gosta Desse estilo de barba Bem comprida Mas eu acho que Mesmo para quem gosta Desse estilo de barba Está faltando um pouco De cuidado Talvez ele não está Cagando para isso Ele quer ficar na dele A vibe dele é essa E acabou Mas eu acho que Vale como coisa A gente sempre diz também Que tem aquele negócio Da barba envelhecer Não envelhecer A gente já mostrou aqui Que em alguns casos A galera sempre acha Que a barba envelhece Mas em alguns casos A gente mostrou aqui Que rejuvenesceu bastante Nesse caso aqui Não tem nem o que falar Porque ele tem a barba Branca E a barba completamente Toda meio esbeiçada E longa Então claro que Isso vai dar um aspecto Mais de envelhecimento Para ele Apesar dele ser um cara velho Já né Mas enfim Talvez se ele tivesse Uma barba um pouquinho Mais Mais curta Ou mais cuidada Mais desenhada Alguma coisa assim No barbeiro Tivesse dado algum tapinha Eu acho que normalmente Talvez teria ajudado bastante Porque normalmente Pessoas mais velhas Ali Até as vezes a barba Dá uma rejuvenescida Depende de como Que você Sim Para pessoas mais velhas Eu também acho Ajudando bastante E aí E ele tem um rosto Que já é um pouco mais Quem já viu ele Sem barba É um rosto mais quadrado Talvez se ele Fizesse realmente Uma barbinha ali Junto com essa barba Quadrada ali Ou dando Esse rosto quadrado Dando uma estilizadinha Também quadrada na barba Para dar uma realçada Ainda nisso Mesmo que longa Fazer uma barba Espartana Algo do tipo Talvez Ficaria bem legal E aí nesse caso Sim Ajuvenescer E tudo mais Mas realmente Nesse caso Ele está Cagando E Ele só Tá dessa barba Ele não quer Estilo com isso Exatamente Então finalizamos aqui O quadrado